10h13, Bora Conversar, entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Nós estamos aí às 10h13min, começando o Bora Conversar desta segunda-feira. Aliem-se a nós com perguntas, com participação, tem tudo a ver com todo mundo. Vamos falar, o mês de setembro foi escolhido para destacar uma campanha que merece, ou deve ser destaque durante todo o ano, é o Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio, que foi ontem. O setembro amarelo é o mês da campanha de prevenção. Mês que nós reforçamos a importância da pessoa olhar mais para si, buscar ajuda profissional, contar com o apoio de alguém para simplesmente desabafar. Porque a pessoa, quando está depressiva, ela se fecha em copas, não deixa, não quer conversa com ninguém, até mesmo em casa. Aquela cena muito comum nas novelas, a menina que entra no quarto, bate a porta, se deita na cama e começa a chorar. E aí a mãe diz, o que foi? Não quero conversa. Ali é uma depressiva potencializando a possibilidade de realmente um suicídio. como essa escuta empática tem poder, gente. Não é só uma simples ligação. É o momento de atenção e, acima de tudo, troca de afeto em um espaço de compreensão. Centro de valorização da vida, o CVV, tem um papel importante nisso, em salvar vidas. Papel que desempenha, inclusive, há mais de 60 anos. O CVV começou em São Paulo, em 1962, com atuação principalmente maior lá no Rio Grande do Sul. É uma associação civil, sem fins lucrativos, filantrópica, humanitária, de solidariedade, acima de tudo, de voluntários, que hoje está espalhada pelo Brasil. Muito disso, repito, graças aos voluntários que dispõem de parte do seu tempo para ajudar outras pessoas. Um desses voluntários é a Rejane Filipe, porta-voz do CVV, e aqui está sendo reconhecida coisa que não é comum, não é, Rejane? Bom dia para você e vai conversar conosco. Bom dia. Seja bem-vinda. Lembrando você, ouvinte, internauta, que estão nos acompanhando, bora conversar. Também está na FM 101.7, no YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O nosso zap é o 981543814, também no chat, você pode mandar perguntas também. Deixa eu começar falando aqui sobre o início. Eu acompanhei o início do CVV em Fortaleza. Quando ele foi instalado aqui, eu me lembro que teve o aprove de uma das figuras mais estimadas, as queridas do catolicismo, a ser bispo, Dom Aloysio Loscheider. Ele fez uma reunião lá na faculdade católica, a faculdade católica, gente, se aí a lembrança. Seminário da Prainha ali. Seminário da Prainha, isso. E então ele reuniu, e eu conversando numa entrevista, abordei a história, ele confirmou que conhecia a entidade lá do seu estado, Rio Grande, e mostrou-se sensível para que fosse implantada aqui e lá para cá, Rejane. Quantos serviços a entidade já prestou aos cearenses e a brasileiros também, pessoas que aqui comungam da hospitalidade nossa, mas muitas vezes não encontram também a receptividade daquela troca, da empatia numa hora dessas. É verdade. O posto de Fortaleza foi fundado há 37 anos. Inicialmente, como você bem falou, o CVV já tem 60 anos e que foi fundado. Nós temos exatamente 61 anos. O primeiro posto foi fundado em São Paulo. E anos depois, alguns estados aderiram também a essa campanha de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Tendo Fortaleza há 36 anos, iniciado o posto aqui. E como você bem falou, a gente teve apoio da sociedade para implantar o posto. Lembro que os processos seletivos que nós fazíamos para ingressos de voluntários eram no Seminário da Prainha. Até então, sempre fazíamos lá o processo seletivo. E muitos atendimentos já foram feitos no decorrer dessa história. E assim, a grande mudança que houve em termos de atendimento do CVV é porque desde 2018 nós estamos em rede. Até então, cada posto fundava o seu centro de valorização da vida e fazia atendimento para as pessoas que moravam naquela localidade. A partir de 2018, nós conseguimos, através de um convênio celebrado com o Ministério da Saúde, ou Interveniência da Anatel, nós disponibilizamos o número de dígito 188 e pudemos oferecer para a sociedade, para a população do Brasil, esse telefone gratuito. Então, assim, o grande avanço que houve em termos de atendimento foi isso. Foi a possibilidade de um cidadão de qualquer interior do estado, de qualquer estado do país, poder ligar gratuitamente para o número 188 e ser atendido por um voluntário espalhado em diversos postos no país. Hoje em dia, nós somos mais de 100 postos em todos os estados. 700 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. No Brasil, são quase 14 mil, que é um número realmente absurdo, quando a defesa da vida é para que as pessoas superem-se. Mas a gente entende que é difícil, para quem está convivendo com um problema, uma das coisas mais incríveis, é difícil conversar com vítimas desse tipo de sofrimento que tensionam tirar as suas vidas, há que ter muita sensibilidade. Vocês preparam os voluntários para que isso possa acontecer? Monato, esses 14 mil brasileiros que morrem por suicídio, que você bem falou, a gente não está tratando aqui de números, a gente está tratando de vidas. São pessoas que não conseguiram superar os seus sofrimentos e encontraram no suicídio a solução, para por fim naquela dor que eles estavam sentindo. Então, assim, nos procuram pessoas com sofrimento de diversas ordens. São perdas que eles falam, perda de uma maneira geral, algumas vezes de um familiar, muitas vezes um problema de saúde sério que eles estão passando, perda de um trabalho também, rupturas de relacionamentos. Então, são perdas que eles estão precisando desabafar com alguém. E a gente até fala assim, nessa sociedade em que as pessoas não têm mais tempo de ouvir a outra pessoa. Então, eles encontram no telefone gratuito do 188 do CVV, esse voluntário que foi preparado para ouvir, foi preparado para acolher essas pessoas que ligam, muitas vezes em situações desesperadoras, em que eles não encontram mais motivo para viver, eles perdem a motivação, alguns com alguns transtornos mentais também, muitas vezes não diagnosticados, mas alguns diagnosticados também, são essas pessoas que nos procuram, e são as pessoas que os voluntários vêm se preparando ao longo do tempo. O voluntário não se forma num dia, nem apenas no processo seletivo que é feito para ingresso. É a cada dia que a gente está estudando, está procurando novas formas de acolher melhor as pessoas que nos procuram. Oi, Regiane, bom dia, Yuri, falando aqui. Eu fico imaginando, você falou desse acolhimento, como é que foi durante a pandemia, as pessoas precisaram ficar mais reclusas, e com certeza algumas mais tristes, como é que foi na pandemia para o CVV? Teve registro de aumento? A perda de parentes levou a pessoa também ao entristecimento e ao sofrimento, ou sofrer. Yuri, eu te falo primeiro de uma dor que a gente sentiu de uma forma direta, a dor de ser voluntário, e nesse momento não estar disponível para atender as pessoas que estavam passando por situações que a gente também estava passando. A pandemia chegou, de repente a gente foi obrigado a se isolar das pessoas, ficamos em situações de isolamento, e isso foi difícil para cada um de nós. Então, enquanto voluntária, enquanto na coordenação do posto, eu já estava na coordenação regional, regional Nordeste, foi muito difícil para a gente aceitar que os postos precisariam ficar fechados, porque os voluntários também precisavam se preservar. A gente não conhecia, ninguém conhecia como era que estava acontecendo, a questão da contaminação, mas um fato é certo, estávamos todos muito com medo, todos muito inseguros, sem saber como seria o dia de amanhã. Então, primeiro essa dor, a dor do voluntário ter que fechar o posto, e todos os postos foram fechados, a gente teve que ficar também em casa, mas em poucos dias, os próprios voluntários desenvolveram a ferramenta, e a gente conseguiu, com os recursos tecnológicos, fazer o atendimento às pessoas que ligavam, de nossas casas, é o atendimento remoto que a gente tem feito, às vezes as condições que a gente fazia, quando fazia no posto. Então, ponto número um, a dor do voluntário, a dor de ter que fechar um posto, no momento que as pessoas precisavam tanto. Um segundo momento, acolher essas pessoas que estavam vivendo situações, que o voluntário também vivia, mas que a gente não podia, não podia cair, a gente não podia deixar de atender, a gente tinha que estar lá, firme, tranquilo, sereno, segurando na mão dessas pessoas, e compartilhando daquela dor, daquela insegurança. Realmente foram situações em que o teor de nossas conversas, era exatamente sobre o medo que as pessoas sentiam, de tudo que estava acontecendo com a pandemia da Covid. Calamura? Eu ia aproveitar, só falando dessa questão do posto, que teve que fechar na época da pandemia, e realmente o que foi aprendido com a pandemia, isso do atendimento a partir de casa, como é que é feito? É uma questão de escala, por exemplo? O voluntário diz assim, olha, eu posso ficar tantas horas, e dentro disso, tem um tempo da ligação, ou depende muito da conversa com a pessoa? Não tem limite não, né? É, olha, o CVV, embora seja uma instituição voluntária, uma ONG, mas ela é bem organizada. Então, a gente já trabalha, mesmo no posto, a gente já trabalha com o que a gente chama de um mapa onde a gente faz a escala para os atendimentos, porque o posto de Fortaleza funciona 24 horas, né? A gente fazia atendimento direto lá no posto. O remoto, ele apenas alterou essa sistemática de ter que fazer em casa, mas o plantão era o mesmo. Na época, a gente fazia plantões de quatro horas por semana. Atualmente, a gente está num projeto piloto, fazendo plantões de três horas. Alguns voluntários voltaram a fazer o atendimento no posto, e outros permaneceram fazendo de forma virtual. O atendimento é da mesma forma que é feito. A gente se conecta através de um notebook, é uma ferramenta própria que foi implantada, desenvolvida, né? E a gente continuou nesse mesmo padrão de atendimento, como fazia anteriormente dentro do próprio posto. É, a Organização Mundial da Saúde e Ministério apontam a importância da prevenção, não só dos serviços que o CVV, é de mais importante, é de mais importante, mas também em todos os setores da sociedade. a gente está colocando esse tema aqui para que cada um de nós, na empresa, na escola, aproveitem, não só o setembro, mas qualquer época do ano, para que se fale do assunto, para que se converse em família também. É importante. E eu gostaria de perguntar exatamente aqui, a Rejane, o tempo mais incrível de atendimento do 188, provavelmente é em datas como Natal e passagem de ano, não é, Rejane? É, essas datas, há uma procura maior, o mês de dezembro é um mês que é muito demandado, né? A gente entende assim, é como se cada cidadão fizesse uma prestação de conta, de como tem sido a sua vida, fizesse um balanço, e em dezembro tudo viesse à tona. Então, realmente, são situações que é o mês que é mais procurado, é que a gente recebe mais ligações, e algumas pessoas também, por perdas que tiveram no decorrer do ano, lembrança de familiares também, que já se foram, e essas datas de final de ano, elas são muito apropriadas para encontros familiares, e às vezes disparam gatilhos nessas pessoas que passaram por perdas. E só complementando a conversa que a gente teve anteriormente, em relação ao atendimento, não há limite para quem liga. Se a pessoa precisar ficar falando com a gente 15 minutos, meia hora, uma hora, até que ele se sinta melhor, e assim, você foi muito feliz quando você disse, o mês é em setembro que a gente escolheu para fazer a prevenção do suicídio, a campanha do setembro amarelo, dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção do suicídio, mas a prevenção deve ser feita todos os dias do ano. O Yuri está colocando uma questão que eu acho interessante. A pessoa tem uma ou duas horas de disponibilidade para atuar como voluntário. E, de repente, pega um caso de uma pessoa que, durante as duas horas, o voluntário não tem como dissuadir a pessoa da tentativa de querer morrer. Existe um limite nessa ocasião? Não, olha, terminou o meu horário. Claro que não existe, não é? Mas há a necessidade, por exemplo, de se estender a conversa? Você tem tempo de mensurar o tempo? Qual foi a ligação que mais durou? Não, eu não teria essa informação para lhe prestar, até porque nós trabalhamos com o sigilo de todo o conteúdo que é conversado e com o anonimato das pessoas também. A gente não registra especificamente aquele atendimento. Mas eu te confesso que os voluntários, eles estão se maritando tão forte que, se houver necessidade, os plantões são de três horas, mas se houver necessidade de continuar conversando com aquela pessoa que está em uma situação de desespero, o voluntário vai continuar assim até que a pessoa consiga se sentir melhor, mais tranquila e possa desligar. Ô, Regiane, opa. Ô, Regiane, muito bom dia. Carla Moura aqui. Alguns ouvintes participando, né? Muitos falando exatamente aqui sobre a importância do CVV. Tem gente dizendo que já precisou e que foi muito útil. E a Camila manda aqui uma pergunta, na verdade. Eu posso acionar o CVV para me orientar em como agir em caso de alguém que eu conheço que está no momento, às vezes numa crise ali, que é muito comum e a gente não sabe o que fazer? O CVV também auxilia essas pessoas? Carla, o CVV é formato por voluntários que não necessariamente tem a formação na área de saúde. São pessoas comuns. A partir de 18 anos, a gente oferece um curso de preparação, de formação para ser voluntário. Então, assim, a gente não tem um direcionamento, conteúdo de um profissional e que direcione para determinados profissionais. A gente não faz isso, mas a gente acolhe a demanda que chega. A dificuldade que aquela pessoa está tendo de lidar com o seu familiar, ela vai ser entendida também, compreendida e acolhida dentro daquela ligação. Mas a gente cita o trabalho que é feito nos CAPS, é ainda uma carência muito grande de instituições que possam oferecer. As políticas públicas não são suficientes ainda para atender toda a demanda da sociedade, mas a gente cita essa possibilidade de CAPS e quando são situações extremas, o próprio corpo de bombeiros para socorrer. Mas, assim, o voluntário mesmo, o nosso trabalho se limita a fazer a acolhida. Ok, a gente vai fazer um intervalinho, você que está acompanhando, a própria regente também aguarda, mas eu queria deixar uma dica. Existe um livro, que é de um colega nosso do jornalismo e é colega meu da doutrina, do André Trigueiro. Ele escreveu um livro que eu considero importante e eu já comprei esse livro e encaminhei para uma pessoa que estava necessitada e ela disse, Nonato, aquele livro me ajudou tanto. O livro chama-se Viver é a Melhor Opção. Fala da prevenção, da necessidade de defender a vida e coloca depressão, uso de armas, papel de mídia, drogas, que eu gostaria até de conversar também, depois do intervalo, sobre este enfoque de drogas, da drogatização, que leva muita gente à loucura. Já, já, Regênico. 10h31. Jangadeiro, Band News FM. O trabalho do voluntariado e a nossa convidada é a Rejane, que ela é porta-voz da entidade, Rejane Felipe, e está lembrando aqui da importância que todos nós podemos falar. Primeiro, ninguém tratava a mesma coisa. Mulher que apanhava, não, isso é coisa entre o casal, não. Também se falava, não, vamos falar desse assunto, não, que é muito tabu. Nada existe de tabu quando há informação. Fora da informação, não há salvação. Eu coloco até esse dígito para lembrar. Rejane, a gente tem sempre colocado a questão do sentimento humano que chega a um poço de, às vezes, de não realização, de sentimentos infortunados por um desamor, por um fim de casamento, fim de namoro. Tem sempre essa lógica de querer dizer, ah, ela terminou o namoro, ninguém quis mais, e ela tentou o suicídio. Na verdade, também, há um outro, também, componente terrível que é o uso de drogas, não é isso? E a depressão. De que forma vocês convencem alguém a largar as drogas? Não, a largar, provavelmente, não, mas dizer que o X do problema está nesse detalhe. Donato, como é um trabalho em que a gente oferece acolhida, esse apoio emocional, eu talvez te diga, assim, de desfrustrado, em dizer que eu não vou dizer para o outro o que ele faz para largar a droga, mas eu vou acolher essa pessoa que tem se drogado e deve ter uma dor, uma dor interna, muitas vezes, que sequer compartilha com as outras pessoas, e a gente vai oferecer espaço para essa pessoa falar sobre essa dor. E quais as razões que levou esse indivíduo a buscar, através da droga, esse mecanismo de fuga para se libertar da dor que estava sentindo? Então, assim, a gente vai interagir com quem está ligando para a gente no sentido de tentar identificar onde é que dói. E, ao invés de identificando essa situação, a gente vai compartilhar com ele, vai vivenciar com ele esse caminho que ele tem percorrido para chegar até onde ele chegou e como é que ele está se sentindo, né, em busca desse caminho de volta, que ele poderia vir a descobrir, a querer, né, a buscar na realidade, sair dessa situação que ele está saindo. Então, assim, é uma saída, é uma solução que a própria pessoa que vai encontrar. E o voluntário vai oferecer a condição que ele se sinta acolhido, respeitado, compreendido, né, e que possa, a partir desse momento em que ele é aceito como ele é, aceito na sua essência, ele mesmo buscar o melhor caminho que ele deve trilhar. Ok. Uma pergunta que a nossa querida Carla Moura estava lembrando. Existe algum curso para novos voluntários? Qual é a agenda do CVV de Fortaleza? É a pergunta da Silvia, nosso ouvinte. Ah, tá. Olha, nós fazemos, geralmente, duas vezes ao ano, nós fazemos esse curso de formação para ser voluntário. Esse ano, nós estamos já com a segunda turma, tem na faixa de 20 candidatos continuando, são três meses de formação, tem 20 candidatos continuando aqui para o posto de Fortaleza, no momento, nós temos 55 voluntários atuando e, assim, há uma rotatividade muito grande em ser voluntário do CVV, a gente não consegue segurar por muito tempo os voluntários, porque é um trabalho que exige um aprendizado contínuo, não é essa formação que vai deixar o voluntário pronto. Então, assim, é necessário que a gente continue estudando, participando das reuniões e, às vezes, as pessoas que se candidatam não têm a disponibilidade necessário para continuar sendo voluntários. Esse ano, a gente não vai mais oferecer turma, mas, a partir do próximo ano, entre janeiro e fevereiro, e os interessados podem mandar uma mensagem com seus dados para o site do CVV, cvv.org.br, que, a partir do telefone do DDD, eles direcionam para a gente e, quando a gente marca o curso de formação, a gente faz o contato para o interessado fazer a inscrição. Ok, quero agradecer a você pela participação, cada vez mais elogiar o trabalho do Centro de Valorização da Vida, que é um, eu considero um farol de luz apontar o caminho para o alto, que é estar exatamente aqui em cada um de nós. Quando a gente se ilumina, a gente abre as portas para a felicidade, a possibilidade de ser feliz, não é, Regina? Muito obrigado. Ah, sabe, Donato, a gente pode até dizer que é uma coisa simples oferecer apoio emocional, mas você imagina que, muitas vezes, quem nos procura quer apenas ser ouvido e não encontra essas pessoas que possam ouvir, né? É verdade. E que você falou no André, citou o livro dele, o André é nosso parceiro, ele nunca foi voluntário do CVV, mas ele sempre está nos eventos que a gente realiza, ele dá uma contribuição muito grande em termos de divulgar o trabalho do CVV. Inclusive, né, Nonato e Regiane, só para finalizar, você falou sobre essa questão que às vezes a pessoa quer ser apenas ouvida e às vezes é mais fácil, entre aspas, ser ouvido por um desconhecido, né? É verdade, é. Do que da família que já tem uma ligação emocional, já conhece a história. Só uma confidência aqui no final, quando começou, eu tentei me inscrever e aí eu ouvi de uma pessoa muito cara a mim, disse assim, você não pode não. Aí eu disse, por quê? Porque sua voz não te reconhece. Faz sentido, né? É reconhecida e você não pode ser anônimo de jeito nenhum, mas eu prezo e estimulo cada vez mais que pessoas voluntárias se aproximem para conversar com quem precisa ser ouvida. Abraço, Regiane, para você. Mas dá para você voltar ainda, agora a gente está em rede, você não sabe nem de onde as pessoas vão ligar para você, de repente, quem sabe, será que vai identificar mesmo? Vamos arriscar, né? Pois eu me proponho, no próximo curso já vou me inscrever. Abraço. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar e que a gente consiga nesse setembro sensibilizar as pessoas para oferecer acolhida, as pessoas que precisam. De repente, alguém que está tão próximo da gente e a gente não se dá conta que ela está precisando de ajuda, né? É verdade. Que a gente abra um coração para perceber essas necessidades e acolher essa pessoa e principalmente também se a gente precisar de ajuda, que a gente saiba procurar ajuda, né? Que a gente consiga contribuir para eliminar esse preconceito, esse tabu que é muito forte ainda em relação aos transtornos mentais. Muitas vezes, as pessoas tomadas de uma depressão, de um síndrome de transtorno de ansiedade, de um síndrome qualquer que está me tirando do meu eixo, né? Mas que eu consiga me superar para procurar ajuda dos profissionais e conseguir me sentir melhor. Obrigado. Bom trabalho. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Só lembrando aqui para você ouvinte, uma vez identificado a origem do problema da infelicidade, vamos dizer assim, comece a observar os pensamentos suicidas e combatê-los. Por exemplo, admita que você pode ter o problema, um problema. Aceite que há solução para o seu problema. Não se deixe levar pelos pensamentos. Deixe o medo e a vergonha de lado. Você falou ainda há pouco que a pessoa tem medo de conversar, quer conversar com um desconhecido. Cultive bons hábitos, compartilhe seus problemas, procure ajuda profissional. 188, 10h42.